Colega Marcos da Rosa, que por hora conduz a mesa de trabalho, colegas vereadores, distinta plateia que nos assistem aqui, especial as duas senhoras ali, sejam bem-vindas, a todos que nos acompanham em casa, muito boa tarde. Primeiramente, eu quero dizer, Jefferson Forrest, que graças à ajuda do vereador Jefferson Forrest, o Solidariedade entrou no governo. Solidariedade assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o nosso secretário Marcos Hidger. Marcos Hidger, para quem conhece Beto, foi 12 anos diretor da Remer, companhia Remer, que neste ano está completando 100 anos. Então, Solidariedade, Ivan Atz, entrou no governo com a parceria do nosso amigo Jefferson Forrest, também entramos no governo com a parceria dele, colocamos o Solidariedade, botou o Marcos Hidger, pois não? Senhor Marcos, Marcos Antônio, Sérgio Dias, por favor. Vossa silência, vereador Jefferson Forrest, está com a palavra. Obrigado. Obrigado. Governador Zeca, eu quero pedir a vossa silência, para não me constrangir, por favor, explicar essa situação aqui. Só que daqui a pouco vão achar que a gente está compondo o governo também. Obrigado. É que o Jefferson Forrest gentilmente soube que o Marcos Hidger ia fazer parte do governo e emprestou o carro dele para que nós fôssemos conversar com o prefeito no dia que o Marcos Hidger assumiu a Secretaria. Fez parte também do bolo, do festejo. E dia 1º de abril, quero mostrar aqui que vamos estar fechando a Venerduve, a rodovia Venerduve, para que nós possamos brigar por segurança. Por que dia 1º de abril? Já expliquei, esse dia é a cara do secretário de Segurança Pública do Estado. É a cara dele, é o dia da mentira. Porque em agosto do ano passado, nós éramos para ter ganho mais 83 policiais, e mais um quartel da Polícia Militar, Wanderlei, você lembra muito bem disso, na região norte. Então, já que ele não assumiu o compromisso dele, vamos fazer um manifesto em homenagem a ele. Dia 1º de abril, vamos fechar a Venerduve. Por que a Venerduve? Porque a região norte, ela tem cinco furtos por dia. Então, Pau Vazinha, Saldo Norte, Bairro Furto, Teste do Salto, ocorre cinco furtos a cada 24 horas. Então, já que lá ele não levou o quartel da polícia, vamos trancar a rodovia Venerduve dia 1º de abril, das 16 às 17 horas. Todos os vereadores estão convidados. E depois, quero também aqui agradecer ao Paulo França, que foi aberta a licitação da rua Arnoldo Remer. Mas as empresas licitadas apresentaram recursos, certo? Mas, na verdade, foi aberta a licitação, e as empresas que perderam o Wanderlei apresentaram recursos para a averiguação da papelada. Então, quer dizer, mas foi aberta a licitação, e com certeza logo a empresa que ganhou vai começar a executar a obra. E depois, para aquele jornalista que eu vou citar o nome, o Carlos Tonetti, que disse que não precisamos de helicóptero para Blumenau, mas o Estado vai ganhar um, o município que ganhar não vai se preocupar com quanto vai gastar, César Sim, Vanaz, com quanto vai custar, até porque em Blumenau temos soldados, temos cabos, temos sargentos preparados para trabalhar na viatura. Célio Dias. Com a palavra o vereador Adriano. Vereador Zeca, quero cumprimentá-lo pelo vosso pronunciamento, com relação ao Arnoldo Remer também. Temos buscado ser solidários com aquela comunidade, com a Sessão de Moradores, e tenho visto a preocupação da V. Exª também, sempre junto com aquela comunidade também. E temos a preocupação com relação também à ponte, a ponte ali da agilidade, para resolver aquela ponte, a situação da ponte interditada. Ainda ali na Arnoldo Remer, sei que a V. Exª também vai somar esforços, estamos juntos aí para cobrar nesse sentido também. Esperamos que essas questões dos recursos sejam o mais rápido possível resolvidas, para se poder realmente dar sequência nas questões burocráticas, e enfim, a cidade da ordem de serviço para essa tão importante obra. Parabéns. Muito obrigado. Ô, vereador Célio Dias, mais 77 segundos para eu concluir. V. Exª tem um minuto, vereador, e 7 segundos. Muito obrigado. Mais um minuto e 7 segundos. Bom, eu gostaria de falar para o Carlos Tonetti, que disse que Blumenau não precisa de helicóptero, que com vida não se brinca. Eu queria que a Aria ali mostrasse imagens ali do acidente em Trombudo Central, domingo, às 6h10 da manhã de domingo, um acidente na BR-470, um grave acidente correu em Trombudo Central. Dois veículos corundiram frontalmente, onde houve quatro vítimas fatais, um que o pai perdeu os dois filhos, certo? E ali foi solicitado um helicóptero, mas não tinha na hora, Ivanates. E o Hospital Regional do Rio do Sul teve que atender três mulheres que estavam junto com a outra moça que faleceu de 25 anos, no Fiat Uno, certo? O Hospital Regional do Rio do Sul não tinha lugar, mas foi obrigado a acolher, porque não tinha um helicóptero para transportar as outras três vítimas politraumatizadas para outros hospitais da região. Aí agora vem a pergunta, não precisa de helicóptero? Aí vem a resposta, a resposta aí para o Carlos Toné. Outra coisa que eu quero falar para ele, para o nosso amigo Carlos Toné, é uma notícia divulgada pela RIC Record, certo? Uma jovem de 18 anos esperava 13 anos por um doador de fígado. Quando ela finalmente conseguiu, no dia da cirurgia, ficou presa no trânsito por causa da chuva. Após uma ligação para a polícia militar, ela foi levada de helicóptero, e conseguiu chegar a tempo para o procedimento cirúrgico. A mãe dela só chegou duas horas depois ao hospital. Está vendo? Então aí está a prova que Blumenau precisa de helicóptero, nós precisamos, e com vida não se brinca, Carlos Toné. Seria isso nesta tarde, muito boa tarde a todos.